Mas olha só, agora tem uma história misteriosa e curiosa, que ainda tá dando o que falar em Itapelo. Uma urna funerária esquecida, que já foi e voltou pra um bar. O relógio marcava meia-noite, quando um homem desconhecido chegou no estabelecimento. O cliente parou no balcão e pediu uma água. Seu zico prontamente atendeu a solicitação e depois continuou atendendo os outros clientes normalmente. Quando ele voltou pra cobrar, o homem tinha simplesmente desaparecido. Mas ele deixou essa sacola. Ninguém imaginava o que tinha dentro dela. O comerciante só notou a sacola no balcão quando já estava fechando o bar, por volta das três horas da madrugada. Tirei dentro pra ver o que era, o que tinha dentro. Tirei, olhei ali. Pra mim era um vaso, um vaso de flor, pensei assim. Daí peguei aquele vaso de flor e saí pra fora. Tinha um casal lá fora. Fui mostrar pra aquele pessoal lá. Primeiro a minha ideia, ó, vou colocar a flor, mas eu já vi que tinha uma tampa ali dentro. Digo, então vou guardar a moeda. O meu pensamento, pensando assim, né. Cheguei lá, quando cheguei aqui, mostrei pra aquele casal lá. Uma senhora deu um pulo pra cima. Meu Deus, o que é isso, ó. Eu digo, ó, deixaram um vaso. O que é vaso? Nada. Isso é um... Uma urna funeral? Daquilo lá, eu me assustei. Meu Deus, como é que vão deixar isso daqui, né. Daí entreguei pra ela. Ela pegou e abriu. Já viu as cinzas, que tinha as cinzas ali, né. O susto foi tanto, que Zico passou a noite em claro. Dormia aqui, meio sinuca aqui daí. Dormia, de modo de dizer, né. Porque daí eu olhava aquela urna e ficava meio solíudo. Ia lá pro canto, lá fora. E ficava lá com o susto da ceia ali. Cada um que frequenta o bar criou sua própria teoria sobre a urna. Bom, eu achei muito engraçada essa história e até um pouco curioso, porque há algum tempo atrás eu trabalhei com um agente funerário na região. E a gente já conhece um pouco como é que funcionam os trâmites, estudos. E a gente sabe que o pessoal demora um pouco. Ou, geralmente um familiar, traz o seu ente querido junto pra si. E essa história tá um pouco estranha, porque mais de 20 dias, tal. E rola pra cá, rola pra cá a mídia. E eu acho que, pelo tanto de coisa que ele tem aqui, antiga, essas coisas do gênero, ele adquiriu essa urna funerária aí, colocou qualquer tipo de farinha ali dentro, ali. E tá dando todo esse auê. O caso ganhou uma reviravolta na última semana. O suposto filho do homem que teve os restos mortais depositados na urna foi até o bar pra buscar o objeto. Ele contou ao Zico que foi o seu irmão que deixou a urna no local no mês passado. Ele abriu a urna ali na mesa, olhamos ali tudo ali, restos de cinza ali dentro, e levou embora. O alívio do Zico durou pouco. A história, que já era inusitada, conseguiu ganhar um novo capítulo. O baixinho que trabalha comigo aqui, diz, ó, trouxeram o teu defunto ali de volta dele. O odeio pulo, mas como trouxeram? Trouxeram ali, dizem que não é dele. Dizem que não é, é uma urna parecida, que acharam a urna parecida. Dizem que, ah, não pode. Não pode. Dizem que estava a urna ali, coloquei de volta a urna ali, no prato, acendi mais uma vela, né? Trazeram o Pai Nosso, o Pai Maria, seja o que Deus quiser, né? Depois da urna voltar para o bar, Zico pretende ficar com ela. Pelo menos até que o verdadeiro dono apareça. É o amuleto do bar já. A gente está na semana da quaresma, né? O seu sobrenome é Quaresma. O que o senhor me diz disso? Mais isso, meu nome é Ademilson Miller Quaresma, né? Na quaresma aí, ó, que nem eu disse, eu estava meio assustadão no começo, ó. Mas agora não tenho mais medo da urna. Agora eu chego ali tranquilo, eu saio tranquilo, rezo meu Ave Maria, Pai Nosso ali, né? Que eu sou católico, eu sou devoto, é a Nossa Senhora da Aparecida, né? É, são muitos os mistérios que envolvem a urna funerária mais famosa de Santa Catarina. Depois de passar um mês olhando para ela todos os dias, Zico já consegue brincar com a situação. Está aqui o falecido, né? Companheira. É, companheira, não. Está ali. Bar do Zico, eu quero passar longe do bar do Zico. Ele já criou intimidade, você viu, né? Agora me impressionou a quantidade de gente que vai passear com urna funerária em Itapema, né? Você viu que achavam que era um, no final era outro e até agora o dono não apareceu. Até agora nada, né? O mistério ainda continua. Continua pairando lá pelo bar do Zico. Vamos acompanhar. Se você tem medo, igual eu não passo a pé do bar do Zico não, hein? Estou brincando, tá, Zico? Estou brincando, não quero espantar tua clientela aí não, viu? Tem gente que vai até lá, que virou atração turística. Verdade. Tchau, tchau. Trata.